Olá cervejeiro e cervejeira, bem-vindo a mais uma dica do Sando Cervejeiro. Estou aqui com a colher cervejeira na mão. E a dica de hoje é, principalmente para aqueles cervejeiros novatos, aqueles que estão começando, inexperientes ou que estão querendo entrar aí no ramo de cerveja artesanal, a palavra é paciência, certo? Para quem está entrando no ramo agora, para os novatos principalmente, muita paciência. Você aprende a fazer cerveja e logo quer que as coisas aconteçam muito rápido. Então é o seguinte, a gente tem que aprender a respeitar as etapas do processo e seguir. Às vezes tem algumas etapas que tem um tempo um pouco maior, que não exige tanto esforço nem muito trabalho, mas exige acompanhamento, certo? Você tem que acompanhar certinho, né? Principalmente quando chega em uma das etapas que eu considero a mais importante, que é a etapa de mostura, né? Às vezes torna-se um pouco monótono, mas você tem que ficar ali, a duas horas mais ou menos, duas horas e meia, acompanhar direitinho para que a tua cerveja lá no final saia perfeita, né? Então muita paciência, né? No início, domine bem o processo, para depois você ter um pouquinho mais de tranquilidade quando fazer a sua cerveja. Então não esqueçam, paciência é a palavra-chave, né? Para quem está iniciando. Está aí mais uma dica do Santo Cervejeiro para você. Tchau, tchau.